What is up, guys? Bem-vindos a mais um vídeo do Inglês Feito Fácil. Meu nome é Kevin Yamanaka e hoje eu trouxe pra vocês a melhor aula explicando como usar o Will que você vai ver na sua vida inteira. É a aula definitiva pra você aprender de uma vez por todas e nunca mais ter dúvidas, gente. Vocês vão ficar impressionados do jeito que eu vou explicar essa aula. Essa palavrinha aqui, o verbo anômalo que a gente fala, o verbo anômalos, modal verbs. Que, meu, você vai comentar depois aí, cara, se foi legal ou não, tá? Então, gente, qual que é o segredo do Will? Não é ficar explicando que ele é um modal verb, que é um verbo anômalo, que ele modifica o próximo verbo, que ele sempre vem acompanhado. Nada! O jeito mais fácil de explicar, ele é simplesmente sendo que ele é o verbo ir. É o verbo ir. Só que é o verbo ir em somente duas situações. Ou no futuro, ou no presente. E qual que é o verbo ir no presente? Eu vou, tu vai, ele vai, nós vamos e tudo mais. E no futuro, eu irei, ele irá, nós iremos, eles irão, tá? Então, é basicamente isso. No presente ou no futuro, o verbo ir duvida. Então, vamos lá ver como utilizar o Will para falar do futuro, simplesmente traduzindo ele como o verbo ir. Só isso, não precisa mais nada. Você traduz o resto diretão mesmo. Bora lá? Primeiro exemplo. I will survive. I will survive. Ok? Então, I will survive. Eu irei sobreviver. Pronto! Tá aí, tá falando do futuro. Eu irei sobreviver. Ou você pode falar, no presente, eu vou sobreviver. Não tá falando do futuro? Pronto! Acabou! Agora não! O pessoal, como que o pessoal explica? Ai, então você vai pegar o Will, ele vai modificar, o survive vai modificar, o sobreviver vai ser, eu sobreviverei. Mano, para! É só traduzir como o ir. Mas olha só, o pulo do gato aqui. Pega o irei, certo? Tira o ir. E aquele, aquela conjugaçãozinha, o ei, joga na frente do próximo verbo. Eu sobreviverei. Ok? Eu irei, eu sobreviverei. Olha como funciona, gente. He will not budge. Stop trying. Ele não irá ceder. Pare de tentar. Então, ele não... Porque o he will not, a gente tá falando negativo aqui, budge, ceder. Stop trying. He will not budge. Então, você pode dizer, ele não irá ceder, ele não vai ceder. Ou, ele não cederá. Irá cederá. Pronto. Tá aí. Esse é o will, gente. No futuro é muito simples. Mais exemplos. Mais muitos exemplos. She will make history. You see. Ela irá fazer história. Vocês irão ver. You see. Olha lá. Ali tem mais o will na segunda parte, tá, gente? Eu deixei abreviado. Que aquele apóstrofe LL é o will abreviado. Então, she will make history. Ela irá fazer. Ou, ela irá. Ou, ela vai fazer. Ou ainda, ela fazerá história. Mas ninguém em português fala, ela fazerá história. Vocês verão. Ninguém fala sim. A gente fala, você vai ver. Ela vai fazer. Ela irá fazer. Pronto. A gente tem que falar do jeito que o americano fala. A gente tem que traduzir do jeito que a gente fala. Então, o jeito mais simples de se aprender will é dessa maneira. Agora, eu vou falar um pouquinho mais baixo, tá, gente? Porque eu tô muito gritando. Mais um exemplo. We don't like you, but will help. Então, nós não gostamos de você, mas iremos ajudar. Ou, nós vamos ajudar. Então, qual que é o finalzinho ali? Emos, né? Nós, mas ajudaremos. Olha que fácil, gente. E funciona sempre, garantido. Toda vez dá certo. Seeds will germinate. Plants will grow. And this wasteland will live again. Então, sementes, seeds, irão germinar. Ou germinarão. Ali, ó. No irão. Plants will grow. Plantas irão crescer. Ou plantas crescerão. Ou plantas vão crescer. And this wasteland will live again. E essa tese desolada irá viver, vai viver, viverá novamente. Olha só. Gente, não tem erro. É só traduzir como verbo ir no futuro ou no presente. Eles não irão machucar você. Não se preocupe. Detalhe para o won't, que é o will mais o not abreviado, né? Então, lá o segundo exemplo. He will not budge. Você pode usar he won't budge do mesmo jeito. Então, eles não irão machucar você. Eles não te machucarão. Eles não machucarão você. Eles não vão machucar você. E último exemplo. You need this. Trust me. Vocês ou você irá ou irão precisar disso. Acredite, né? Porque o you no inglês pode ser você ou vocês no plural. Então, tem as duas possíveis traduções. Então, dependendo da ocasião, dependendo do contexto, vai traduzir como vocês ou vai traduzir como você. Então, vocês precisarão disso. Vocês vão precisar. Vocês irão precisar disso. Etc. Então, é assim que usa futuro no inglês, gente. Muito simples. Pega o will, traduz como ir. Acabou. Mas assim, tem um detalhezinho. Quando você vai fazer perguntas no futuro, o will, ele serve como auxiliar. Pá, mas não vamos entrar em detalhes. O will, o que a gente faz? A gente joga ele lá na frente. A gente joga lá no começo. Aqui o começo, né? Na esquerda. Lá no começo da frase. Então, por exemplo, will you forgive me? Will you forgive me? Então, você irá me perdoar. O will, você vê que está antes agora. Você joga lá para o começo da frase. Beleza? Então, você irá me perdoar? Você me perdoará? Você vai me perdoar? Won't you stop? Você não irá parar? Você não vai parar? Você não parará? Detalhe para o won't e no, will not. Não tem problema. Joga lá no começo. Beleza? Mais um exemplo. Won't you believe me? Você não irá acreditar em mim? Você não vai acreditar em mim? Você não acreditará em mim? Will they ever change? I think they won't. Agora, esse, eu coloquei ali um entre parênteses, tá? Os próximos três. Porque dá ideia e fica até um pouco estranho. Agora, eu vou te explicar para vocês, tá, gente? Eles irão mudar um dia? Eu acho que eles não irão mudar. Gente, como? A gente não fala assim em português, tá, gente? Eles irão mudar um dia? Nossa, tipo, de ponderação, tipo, oh, oh. A gente não faz isso em português. O que a gente fala? A gente usa o será, se fizer, será que é isso? Então, a gente vai usar. Será que eles irão mudar um dia? Será que eles vão mudar um dia? Será que eles mudarão um dia? Eu acho que eles não vão, não. Eu acho que eles não vão mudar. Eu acho que eles não irão mudar. Eu acho que eles não mudarão. Beleza? Mais exemplos. Will he like you? Will he like you? He'll love you. Tipo, será que ele vai gostar de você? Se ele vai gostar de você, ele vai te amar. Ele irá te amar. Ele te amará. All right? E o último. Will I be able to? Será que eu irei ser capaz? Será que eu serei capaz? Será que eu vou ser capaz? Então, você está indagando. Então, é assim, no português a gente usa o será. Então, ali. Não é o será. E se você não colocar o será ali, vai dar para entender ali mesmo. Eles irão mudar um dia? Você está perguntando. Só fica um pouco estranho no português, mas ainda assim, vale. Vale, ainda tem a mesma conotação ali. Se você traduzir sempre como ir, vai dar certo. Mas, 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 gente, não vai embora porque ainda tem mais um detalhe. Will. Will nem sempre funciona como verbo. Will nem sempre é ação. Ele pode ser uma palavra. E essa palavra normalmente se resume em vontade, que é a terceira parte da aula. Desculpa. Então, vontade ou desejo. Fora isso, ainda tem umas vertentes ali, que a gente vai estudar um pouquinho. Como assim vontade ou desejo? Bora para os exemplos. Vai ficar super simples. The will in your heart will make it happen. The will in your heart will make it happen. O desejo no seu coração irá fazer acontecer. Will make. Fazerá acontecer. Tipo, will make it happen. Vai fazer acontecer o negócio. Vai dar certo. Então, will, o primeiro will, ele está funcionando como uma palavra simples, um substantivo que a gente fala. Então, é o desejo. Significa desejo, ou significa vontade. E no segundo ali, ele está funcionando como o normal, falando do futuro. Will make it happen. Vai fazer acontecer. Segundo exemplo. Então, o governo não está querendo, na verdade, desejando ajudar imigrantes. Então, willing, tem até um ing ali no will, também, a ideia é desejo, desejar também, beleza? Terceiro exemplo. They removed them from their homes against their wills. Então, eles removeram eles. They removed them from their homes, das suas casas, against their wills. Contra as suas vontades, contra os seus desejos. Forçadamente trados das suas casas. Where there's a will, there's a way. Então, onde há vontade, há um jeito. There is, significa há. É o verbo haver. É o mesmo conteúdo haver no inglês. Então, onde há vontade, where there's a will, há um jeito. Então, se você quer aprender inglês, se você tem o desejo, a vontade, tem um caminho para você. Você precisa apenas desejar isso. Não adianta. Você fala, ah, eu queria aprender inglês. Ah, para, queria, queria nada. Se quisesse mesmo, você estaria estudando. Você está anotando aí, você tem um caderninho, você está anotando o que você está aprendendo. Você assiste as aulas até o final. Você grava essas coisas no Anki. Você usa algum tipo de sistema, algum tipo de mecanismo para ajudar você nesse aprendizado. Ou você só assiste um videozinho de vez em quando aí, por aqui e cá. Então, gente, vamos que vamos. Se tem vontade, tem jeito. E, por último, ainda mais um exemplo. It was gods. Will. Então, foi a vontade de Deus. It was gods. Will. Beleza? Mas também, Will, ele tem a ideia desses outros três aqui no canto. Aqui no canto, testamento, força de vontade. Eu não sei o que canto que está, gente. Eu não sei porque vira a câmera, ficou tudo composto. Testamento, testamento. Testamento, testamento. Por exemplo. In her will, she asked her money to be donated to the church. Então, no seu testamento, em her will, o testamento dela, na verdade, vou dizer ele meio que genérico. Então, no testamento dela, ela pediu que o seu dinheiro fosse doado para a igreja. Mas, olha só, testamento, você entenda a ideia de vontade. Então, qual que era a vontade dela? A vontade dela era doar o dinheiro para a igreja. Ou seja, esse é o testamento dela. Era a vontade dela em vida, antes dela, enfim, vir dessa para melhor. Então, segundo exemplo. He made a will days before his death. Então, ele fez um testamento dias antes de sua morte. Certo? Então, agora aqui não dá para falar que é vontade, né? É testamento mesmo. Beleza? Segundo exemplo. Força de vontade. Força de vontade não é will, mas é willpower. Poder da vontade. Força da vontade. Então, the stronger your willpower, the better the results. Então, quanto mais forte a sua força de vontade, willpower, melhor os resultados. Willpower is crucial to make your dreams come true. Então, força de vontade, willpower, é crucial para fazer os seus sonhos realidade. Tornar os seus sonhos realidade, né? Detalhe. O power, do willpower, às vezes é omitido. Então, fica a ideia de vontade apenas, não força de vontade. Olha só, em português a gente não poderia falar, quanto mais forte a sua vontade, melhor os resultados. Então, em inglês é a mesma coisa. The stronger your will, sem o power, the better the results. Então, mesma coisa. E por último, livre-arbítrio ou liberdade de escolha. Olha só. To sum it up, they will take away your free will, livre-arbítrio, liberdade de escolha. And you will be screwed. Então, aqui tem três will e dois é fala do futuro e um é de livre-arbítrio, que é o free will. Livre, né? Freedom, liberdade, free, de graça, de grátis, né? Ou livre, will, livre-arbítrio. Então, para resumir, to sum it up, they will take away, eles irão tomar o seu livre-arbítrio, né? Your free will. And you will be screwed. E você vai estar ferrado. Screw, ferrar, entendeu? Tipo, ferrar alguém, screw that person. Enfim, não quero ferrar ninguém, não é, gente. One of the principles of a democracy is the free will. One of the principles, um dos princípios of a democracy, de uma democracia, is the free will. Então, é a liberdade de escolha ou o livre-arbítrio. Alright? And that is it, guys. That is it. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa aula. Tá até babei aqui. Porque, cara, depois dela, não é possível você não entender, não poder usar o will, não falar as coisas no futuro, no inglês, porque é muito simples. Mil vezes mais simples, convenhamos, do que no português, gente. Olha só. Tem, ó. Falar pra você, cara. Segue os portugueses, só Jesus na casa. O will é muito fácil em inglês, entendeu? Agora vocês já sabem, gente. É só traduzir como ir, tá? Então, não se esqueça de curtir o Facebook, escrever no Instagram, no Instagram, no YouTube, e seguir o Instagram, gente. Lembrando sempre que aqui no Inglês Feito Fácil, o Cine Inglês Acontece. Não esquece, não esqueça de deixar um comentário super especial aí, dizendo se você gostou ou não dessa aula definitiva do will, gente. Beleza? Muito obrigado e até uma próxima, gente. Tchau. Tô sem voz agora, de gravata. Tchau.